Altas que nos acompanham pelas redes sociais e a todos que nos acompanham aqui pela nossa galeria. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Seu presidente, na última quinta-feira, dia 6 de agosto, foi uma data inesquecível para a história acriana, que eu não poderia deixar de registrar nos anais desta casa, data em que relembramos mais uma tentativa dos heróis nordestinos e acrianos de tomar a nossa terra do domínio boliviano. Não é festa, é revolução. Com essa frase dita ao comandante da Intendência Boliviana em Chapuri, no meu estado do estado do Acre, Plácido de Castro, deu início à terceira tentativa de tornar o independente o território do Acre. No dia 6 de agosto de 1902, mesmo dia em que a Bolívia comemorava sua libertação do domínio espanhol. E por que não deixar passar essa data em branco? Ora, senhores e senhores senadores, como bem comentou o historiador Marcos Vinícius, Abre aspas, a Revolução Acreana é resultado de um longo processo histórico que se vivia não somente no Acre, mas em toda a Amazônia. Essa data histórica lembra também o ciclo da borracha. Nossos soldados seringueiros, a borracha se tornou tão valiosa quanto o ouro. Isso contribuiu para a ocupação do Acre. E não podemos esquecer que a primeira insurreição contra o domínio espanhol ocorreu em julho de 1899, quando jornalista e diplomata espanhol Luiz Galvez proclamou a República Independente do Acre. Um governo que durou 100 dias, quando Galvez é destituído do cargo pelo Exército Brasileiro. Veio a segunda insurreição e, finalmente, Plácido de Castro mudou a sorte dos brasileiros que desejavam se estabelecer naquele território. Os combatentes da Revolução Acreana duraram seis meses e terminaram em janeiro de 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Acre passou a ser reconhecidamente do Brasil. Mas essa luta, esse desejo de ser brasileiro, de ter o coração verde e amarelo, está entranhado em cada criano, em cada criana. São 113 anos de história. Hoje, num tradicional bairro 6 de agosto, na capital, Rio Branco, se comemora 111 de fundação dessa região, que é a parte da história do Acre. Os fundadores nos deixou a luta, a coragem, a determinação de um povo guerreiro que tem fé, que é otimista e que está sempre disposto a enfrentar as barreiras em busca de um caminho melhor para todos. Em nome da população do bairro 6 de agosto, eu faço essa homenagem aos heróis da Revolução Acreana, afirmando que a luta continua, senhor presidente. Nossa defesa é agora por um Acre desenvolvido, pela geração de emprego e renda para a nossa juventude, para aqueles que carregam nos ombros o orgulho de seus bisavós, de nossos avós, enfim, desse povo que sofreu por nossa independência, o Acre é de todos os acreanos. De Assis, Brasil, a Mancio Lima, a Cruzeiro do Sul, a Marechal Taumatugo, comemora-se essa data histórica. Vamos continuar assim, sem recuar, sem cair e sem temer, que é a frase de nosso hino, sirva de inspiração para todos os brasileiros nesse momento em que precisamos vencer os desafios de colocar o país no trilho do desenvolvimento. Viva o Acre, viva os heróis da Revolução Acreanas. E para me deixar registrado, senhor presidente, embarco na próxima quinta-feira ao Alto Acre, ao município de Chapuri, de Brasileia, de Epitácio-Holândia e de Assis, Brasil. E no dia seguinte, irei para o outro extremo do nosso Estado, a minha terra natal, Cruzeiro do Sul, onde eu participarei dia 15 de agosto do novenário de Nossa Senhora da Glória. E no domingo, sigo para Marechal Taumatugo e Porto Valto. E na segunda pela manhã, eu vou a duas comunidades. Eu vou a Foz do Breu, que faz divisa com o Peru, e vou à Restauração. São duas comunidades distantes, de difícil acesso, mas eu estarei lá para ouvir aquela população mais carente, mais distante do nosso país. E retorno para cá na terça-feira. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado aos demais senhores e senhores senadores.